Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial dessa série especial temporada de balanços que está chegando ao fim. Hoje é o último programa dessa série, mas eu fiz questão de trazer aqui dois dos nossos analistas, porque essa semana ainda bombou de balanço muito interessante. Eu estou aqui com Andrés Esteves, que é analista do setor de varejo e consumo, essa semana teve Natura, teve Magazine Luiza, vocês vão ver, ele vai falar desses assuntos. E o Vitor Souza, que é do setor elétrico, essa semana teve Eletrobras, quente, ontem teve Light, tem muito assunto para a gente comentar aqui, mas antes eu queria só lembrar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações e lembrando também que este programa está em podcast. Muito obrigada a você que está ouvindo pelo podcast. Então vamos lá, eu queria abrir com, aqui, agora acabou a temporada de balanços, mas até ontem estavam saindo números, né? Light saiu ontem e está repercutindo hoje, como é que foi o balanço, o que os investidores estão achando? Olha, na minha opinião foi um balanço ruim, né? A Light, ela tem dois braços, o mais relevante que é a distribuição, quem mora na capital do Rio de Janeiro conhece, e tem a geração. O da distribuição, ele foi bem ruim, bem ruim, na minha opinião, ela permanece ineficiente em custos, as perdas continuam subindo muito, para vocês terem uma noção, o mercado de baixa tensão do Rio de Janeiro, mais da metade do consumo, é perda. Mais uma vez, ela, esse gap entre o número regulatório, essa diferença entre o número regulatório e o que a empresa apresenta é muito alto, continua crescendo, então, e o resultado do segmento de distribuição, ele foi bem ruim. Entretanto, houve uma compensação por parte do braço de geração, devido ao que acontece, a receita dela, ela é completamente contratada, então a receita foi bem estável, só que na parte de custos, como a gente está passando por um momento de hidrologia mais favorável e coisas assim, ela acabou comprando energia a custos inferiores em relação ao ano passado, então, o EBITDA do braço de geração, ele deu uma compensadinha no resultado de distribuição. O resultado total foi um lucro bem baixo, acho que na casa dos 11 milhões, para uma empresa com market cap de 4, 5 bilhões é quase nada, e, enfim, o resultado é ruim, é um case turnaround. O que é um case turnaround? É quando a empresa, ela está bem ruim e ela precisa mudar suas práticas para melhorar. Turnaround é dar a volta, né? E é mais ou menos isso, assim, ela fez uma capitalização recentemente e a minha impressão é a seguinte, antes de ficar bom, eu acho que vai continuar ruim, talvez por um ou dois trimestres até a gente começar a ver algum resultado, porque a Light, ela é um transatlântico, ela não é um navio, um barco rápido, né? As coisas demoram ali a acontecer, mas é isso, eu acho que a capitalização, ela foi o início de alguma coisa e o grande ponto aí da Light, na minha opinião, é um case de venda, né? De M&A, quando eu falo de venda, é de M&A, havia algum estratégico que queria comprar a operação com prêmio em relação às cotações atuais, mas não é algo que a gente tem uma previsibilidade ali no horizonte de meses ou quem sabe de anos, né? Algo que vai evoluir. André, saiu aí da gigante Natura. Sim. Como é que foram os números? Os números foram bons, na verdade, eu acho que foi, Natura apresentou o highlight, o destaque do setor, a gente tem que lembrar que o resultado de Natura, você não olha um fator só, né? Você tá ali, meio que, a Natura meio que tem que mexer várias partes pra que esse resultado dê certo. Então, quando a gente olha pro resultado, né? E dividindo aí entre Natura Brasil, a operação que a gente vê aqui no dia a dia, que a venda é direta, que o cara vai na loja, compra o sabonete Natura, vai pela consultora, a gente tem a operação Latam, que é a América Latina, Argentina, Colômbia, Chile, que a gente sabe que não tá muito fácil lá, naqueles lados. A gente tem a Body Shop, aquela marca que a Natura comprou, que a gente tá no Brasil, tá vendo algumas lojas lá, e aí, só, que é uma marca mais, digamos assim, de um ticket maior, são produtos mais finos, de luxo. A gente viu Natura esse trimestre, principalmente Natura Brasil, né? Vamos falar da Natura Brasil, com uma volta do número, aumentando o número de consultoras, tá? De venda direta, né? Que existe, e isso daí, o que aconteceu? Quando você aumenta o número de consultoras, você aumenta mais produtos vendidos dentro do seu mercado, certo? Você tem mais produtos no mercado, e isso daí meio que, digamos assim, respondeu ali o questionamento de muita gente que falava, ah, mas será que esse modelo tem futuro no Brasil? Será que isso aí não vai acabar migrando e virando loja? Não, parece que esse resultado mostrou que não, a Natura conseguiu voltar a crescer consultoras, e isso daí trouxe um resultado melhor pra ela, pra divisão de Brasil. Mas eu acho que hoje, o grande destaque do resultado de Natura foi as operações de The Body Shop, né? Aproveitando até o gancho do Vitor aqui, o Vitor explicou o que é um turnaround, a Body Shop tá exatamente nesse momento. A Natura comprou a Body Shop, digamos assim, entregando o lucro próximo de zero, pra não dizer alguma vez, prejuízo, e esse ano ela já conseguiu entregar um EBITDA aí na casa das centenas de milhões, tá? Isso tudo, lembrando que a Hong Kong tem bastante presença na China, na Ásia como um todo, na verdade, Hong Kong é um dos principais mercados, a gente viu como tá Hong Kong aí ultimamente, e mesmo assim ela conseguiu crescer aí 7% de receita no ano contra ano, Natura como um todo cresceu 8% de receita, dobrou o lucro líquido, saiu aí de entre 50 milhões, foi pra 109 milhões nesse TRI, então isso tudo mostrando aí que a companhia tá conseguindo mexer as peças do quebra-cabeça dela da maneira certa e olhando pra frente, a gente já tá esperando aí uma retomada, lembrando aí que no segundo trimestre é uma época importante, que tem Natal, que tem o Black Friday, etc, então pro varejo esquentar, a gente mantém até nossa recomendação de compra pra Natura, a gente gosta muito do papel, a tese é muito forte. Ok, Vitor, saiu ontem à noite semig também, né? E como é que o mercado tá respondendo? Tá respondendo muito bem, agora há pouco antes de vir aqui pra entrevista, o papel tava subindo acho que uns 3%, 3,4% se não me engano, e assim, você tem... dois métodos aí de avaliar, por quê? Porque nesse trimestre ela foi afetada positivamente por eventos não recorrentes, o resultado de uma maneira, o resultado líquido desses eventos não recorrentes foi bem expressivo. Você teve um reconhecimento de créditos fiscais na casa do 1,4 bi, parcialmente compensados pela, digamos assim, pela remoção de 600 milhões, de uma provisão de 600 milhões relacionados a contas a receber da Renova. Renova é uma subsidiária que a Semig tem, focada em energias renováveis, né? Olha, etc, e foi um... e é um negócio que micou. Então, eles estão... eles estão fazendo aí uma... eles fizeram uma provisão na casa dos 600 milhões, mas no final do dia o resultado recorrente foi redondo, foi muito em linha com as estimativas, mas houve esses eventos não recorrentes que trouxeram o lucro líquido aí pra casa dos 2 bilhões, tá? Então, assim, se você quiser observar o resultado em si, que foi esses 2 bilhões, foi muito bom. E se você quiser tirar os eventos não recorrentes, o resultado também foi bom, assim, foi em linha. Então, assim, eu acho que o mercado tá respondendo bem a essa questão. Tinha muita expectativa com relação a via varejo, né? Que tá passando por diversas mudanças. O balanço já mostrou alguma coisa ou não? Não, ainda não. Lembra, a gente tem neutro em via varejo justamente por causa disso. Recomendação. Recomendação neutra quer dizer não compra, mas também não vende, né? Principalmente porque eu acho que a gente tem que esperar a companhia começar a mostrar. O management novo entrou faz pouco tempo, estão mais ou menos há 40 dias na empresa, tá? Então, ainda não deu tempo pra gente ver realmente essas mudanças, né? Internamente, realmente tá acontecendo muita coisa, mudando a política comercial, tomaram uma decisão, inclusive nesse resultado eles anunciaram que tomaram uma decisão de sair do atacado, né? Porque a via varejo tinha uma divisão de atacado, que vendia pra indústria, só que não fazia muito sentido pro novo management, pra eles eles tiraram, mas vamos falar um pouco de resultado. O resultado ainda não veio pra via varejo, tá? A gente teve retração de receita, né? Teve uma diminuição de receita de 4,7% no ano contra ano, né? Enquanto a gente vê, por exemplo, outros competidores como o Magazine Luiza crescendo aí na casa do duplo dígito, via varejo, tá andando pra trás. Só que, quando a gente olha pro lado positivo, a gente vê uma evolução do marketplace, né? Se lembrando, o marketplace é aquele sistema de vendas em que você bota a sua lojinha dentro, sai no Magazine Luiza, você vende, uma você paga uma parcelinha pro Magazine Luiza, aí o resto fica pra você. É o que a gente chama de baseado em FII, né? Esse marketplace subiu 50% no ano contra ano pra via varejo, tá? Isso daí pra frente pode seguir, ficar uma melhora na lucratividade do negócio da via varejo, mas não impediu da companhia entregar um prejuízo líquido de 154 milhões no ano contra ano. Mas lembrando que ainda não é hora de tomar nenhuma decisão precipitada, né? Muito desse resultado ainda não é, não veio dessa novo management, vem ainda do management de gerência, né? Vem da gerência passada, então vamos esperar aí pra frente resultados que realmente atestem o que o novo management tá fazendo. Tá pro terceiro tri, pra falar a verdade, a gente já espera ver alguma mudança e justamente por causa que a gente vê essa nova gerência empenhada em mudar a situação, empenhada no turnaround da via varejo. Lembrando que a via varejo voltou pras mãos da família Klein, né? Que é originalmente ligada às casas do Bahia. E a Eletrobras, Vitor? Como é que foi o balanço? A Eletrobras também mexeu bastante esses dias, né? Foi. Um balanço cheio de emoções. É sempre uma análise muito difícil, mas fortuitamente... Analisar a Eletrobras é sempre muito difícil, mas fortuitamente a própria empresa fornece as ferramentas pra que a gente consiga analisar os resultados de maneira recorrente. Por que que eu tô falando isso? Se você olhar o DRE, né? O demonstrativo de resultados, você vai ver um lucro de 300 milhões. Mas por que tão pouco? E por que que isso é bom? É porque todo trimestre a Eletrobras, ela reconhece uma série de efeitos caixa, não caixa e acaba atrapalhando a nossa análise. Então, nesse trimestre, houveram aí uma série de coisas que levaram o lucro do trimestre pra esses 300 milhões. Só que, pra nossa sorte, a própria empresa, ela reporta o que seria o resultado recorrente da empresa. Ou seja, se você tira todos esses eventos pontuais, quanto seria o resultado da empresa? E no final do dia, eu acho que é isso que o mercado olha. Porque todo o restante é quase que bola de cristal. Você não consegue imaginar o que que o management da empresa tá fazendo ali naquele momento pra reconhecer aquilo ou aquilo, isso ou aquilo. Mas respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, ela apresentou um EBITDA de mais de 3 bilhões, tá? Se você pensar nisso em níveis recorrentes, é muito bom. A gente tem uma estimativa pro ano de 11,6. Então, se você pensar nesses 3 bilhões de maneira recorrente, né? Ou seja, de uma maneira muito simples, se você multiplicar por 4, é como se o EBITDA... Ou seja, os nossos números estão muito em linha com o que a empresa deve reportar em valores anualizados, tá? E eu estive na PMEC ontem da Eletrobras e, como eu venho defendendo há bastante tempo, há bastante tempo, é um case de privatização. O presidente mostrou o quanto tá evoluindo a questão do rearranjo societário, eliminação de SPEs... O que é SPE? Sociedade de proposta específico. São pequenos empreendimentos que a empresa entrou e que são empreendimentos que micaram. Tá saindo deles. Tá saindo deles, vão ser eliminados, o que é muito bom, facilita a minha análise. Porque você pega ali mais de 100 SPEs, nossa, o que eu faço com isso aqui? Então, é bom você tirar aquilo que é ruim e, enfim, o balanço da empresa tá cada vez ficando mais limpo, né? É claro, é um case de anos e tal, mas no limite eu achei o resultado muito bom, desde que eu observava a divisa recorrente. Qual que é a sua recomendação para a empresa? Compra. Recomendação de compra. Vamos lá, pra gente encerrar, teve Magazine Luiza. É, é um resultado que todo mundo tava esperando, né? Veio bom? Veio um resultado bom, mas, vamos dizer assim, pode ainda ser melhor olhando para o segundo semestre, tá? A gente tem que lembrar uma coisa, inclusive eles falaram no call, o Magazine Luiza hoje, no varejo brasileiro, está em uma situação interessante, que o maior competidor do Magazine Luiza é ele mesmo um ano atrás, né? Isso é uma coisa legal, inclusive eles até falaram no call, não é frase minha, tá, pessoal? Mas, assim, e realmente quando a gente olha, a gente vê isso, tá? O Magazine conseguiu entregar uma venda total, crescendo 24% ano contra ano, tá? Então, continua fortíssimo. Só que, pra gente olhar realmente, digamos assim, qual foi o ganho efetivo do Magazine Luiza, o ganho de eficiência efetivo, a gente olha pro indicador que é vendas em mesmas lojas, né? Que a gente olha as vendas das lojas um ano atrás e um ano pra frente, nessas mesmas lojas. E esse indicador não foi tão bom. O Magazine Luiza entregou 0,3% desse crescimento de vendas em mesmas lojas, porque a gente tem que lembrar que ano passado foi ano de Copa, né, Daniel? Então, uma Copa... Ah, é verdade. Vende televisão pra caramba. Vende televisão, aparelho de som, etc. E é muito difícil você conseguir bater um ano de Copa em um ano que a gente não teve nenhum grande evento no segundo TRI, tá? Fora isso, o Magazine continuou entregando o lucro aí, entregou lucro de 108 milhões, tá? Continuou investindo no e-commerce, e-commerce do Magazine Luiza continua crescendo, dobrando de tamanho no TRI a TRI, tá? E a nossa impressão do case, né, nossa impressão da história do Magazine é que realmente hoje, olhando a evolução dela de lucratividade, olhando pros outros concorrentes, como o B2W, que até hoje entrega ali um resultado de prejuízo líquido, a Via Varejo, que tá numa situação de turnaround, ainda não tá pronto, a gente vê o Magazine fazendo totalmente o contrário, que ele tá muito pronto, ele tem dinheiro pra gastar, ele tá aumentando o investimento em e-commerce, aumentando o investimento no app, lançando novos projetos, então a gente mantém nossa recomendação de compra pro Magazine Luiza, a gente acredita que é um papel pro futuro, sem falar que tá anos à frente dos seus competidores hoje, tá? Ok. Rapazes, muito obrigada, viu, pela visita de vocês aqui, então esse foi o último programa da série da temporada de balanços, agora só daqui a três meses, mas vocês podem voltar antes, tá? Que eu tive uma novidade, vocês podem vir aqui conversar com a gente. Será um prazer. Tá bom, semana que vem, Felipe Villegas volta aqui ao Papo Genial, então quem não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber as notificações e dá seu like, eu tenho certeza que você gostou. Obrigada, um beijo e até a próxima. 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 Obrigado.